Oi gente, hoje a gente vai aprender esse suporte de vaso aqui eu expliquei lá no Instagram, mas muita gente pediu para eu deixar o vídeo aqui quem me segue lá no Instagram vai ver como fazer esse aqui eu vou fazer com esse fio de malha aqui, ele é um pouco mais fino que esse embora seja da mesma marca porque isso acontece muito com o fio de malha você compra e às vezes até no meio tem defeito também então você quando cortar tem que ficar atento a isso vão precisar do fio de malha ou corda de algodão depende do que você tiver em mãos nesse momento que as lojas estão fechadas a gente está aqui falando no período de quarentena mas tudo normal, comércio normal, você escolhe se você vai querer trabalhar com o fio de malha com barbante mais grosso ou com aquele cadarço de algodão aqui você vai tirar oito pedaços com três metros para fazer seu macramê e para fazer o fechamento, os nós, você vai usar dois pedaços de um metro e meio então deixa aí separado e vamos começar a trabalhar além disso você vai precisar de uma argola e de uma tesoura eu já tenho tudo aqui cortado então aqui você juntou, já está cortado todos os oito fios você vai arrumar ele e vai passar passar dentro da tua argola até encontrar com a outra ponta feito isso nós vamos começar o primeiro nó você vai pegar um dos fios de um metro e meio para que a gente comece a fazer o primeiro nó vamos deixar uma ponta para cima e vamos cruzar como um E de cabeça para baixo aquele símbolo do câncer a gente vai deixar de cabeça para baixo você aqui vai segurar com o dedinho aqui, pressionar e esse fio grande você vai enlaçar aqui em volta aí você vai passar até acabar o fio aí você vai usar a fita toda deixando só um pedaço se você vai deixar um metro, um metro e meio isso aí você vai decidir o tamanho que você quer aqui esse fechamento como você acha mais bonito vai depender do tamanho do seu macramê está sobrando esse pedaço aqui acho que dá mais uma volta ainda esse pedaço aqui a ponta ficou para cima esse pedaço você vai enfiar dentro do E e essa segura segura aqui e essa ponta aqui você vai puxar quando você puxa ele vai dando um nó aqui dentro você puxa bem, pronto o nó está pronto aí o que você vai fazer é cortar as pontas daqui e daqui o nó está pronto agora podemos começar o trabalho então nós vamos trabalhar nesse primeiro grupo de quatro com os dois fios da ponta agora, sempre arrumando as tiras, porque elas costumam embolar agora o que nós vamos fazer é separar quatro tiras para a gente começar a trabalhar aqui nós temos um grupo ora, se nós cortamos oito, dobramos ao meio, nós ficamos com dezesseis pernas então quatro grupos de quatro quatro vezes quatro, dezesseis vamos pegar um grupo de quatro para começar a trabalhar o nó quatro ó, você vai trabalhar as duas pontas então essa ponta aqui vai ficar por cima dessa ponta aqui então você faz isso aqui deita aqui eu tenho um quatro ó, eu tenho um quatro essa ponta aqui dessa ponta aqui ela tem que vir pega ela na ponta, ó e a ponta desse fio aqui da ponta ponta do fio da ponta ele tem que passar aqui por baixo e aí eu faço um nó e esse nó vai lá em cima chega lá perto do fechamento agora a gente fez o quatro para cá agora a gente vai fazer o quatro para cá o primeiro nó então está pronto um quatro para cá, um quatro para cá nós vamos repetir esse processo seis vezes isso quer dizer que nós vamos fazer doze nóis seis nóis para lá, seis nóis para cá essa perna aqui e aí e aí Amém. Então, já fizemos um, dois, vamos repetir esse processo seis vezes, faltam quatro. E para a parede, para facilitar de vocês verem, logo à frente vocês vão ver que ficou mais fácil de entender, se é que ainda restou dúvida. E você vai pegando de quatro em quatro fios, e no meu caso aí eu escolhi fazer seis nós. Seis nós significa que você vai fazer um quatro para um lado, um quatro para o outro, forma um nó. Um quatro para um lado, um quatro para o outro, forma o segundo nó. Eu fiz isso seis vezes, você vai fazer quantos você achar necessário aí no seu trabalho. E aí Eu fiz isso seis vezes, você vai fazer quantos você achar necessários aí no seu trabalho. E aí E aí E aí E aí Uma coisa que eu vou mostrar para vocês, tá vendo? Essa cor aqui veio, esse rosa veio pintado. Esse, essa corda eu comprei, ela numa promoção, eu acho que ela veio com defeito. Então, às vezes vale a pena, eu paguei quatro e pouco nesse rolo, que dá para você fazer os três macramês ou mais, que dá até mais, dependendo do tamanho. E outra coisa que eu gostaria de falar, quando for fazer, pendura um praguinho numa superfície baixa, para você ficar na altura aqui da mão. Então, se não, você fica com os braços muito doloridos e aqui a ideia não é sacrifício, é diversão. Então, procura botar um praguinho que você faça com conforto para a sua altura, tá? Se não, fica muito sacrifício, os ombros doem. Então, aqui eu acabei com uma série de seis, fiquei com quatro pontas, com mais essas pontas aqui. Agora, eu vou pegar dois, que nós vamos começar um outro trabalho. Eu estou fazendo deitado, que é para vocês verem o ponto, mas na hora de fazer, você vai fazer isso pendurado, ok? Então, a gente já está com os quatro prontos, nós vamos pegar dois e desses dois aqui, eu vou pegar duas pernas de um, deixo as outras de lado e duas pernas do outro e deixo as outras de lado. Agora, nós vamos trabalhar com essas perninhas aqui, esses quatro fios ligando. O que nós vamos fazer? Aqui, você dá um palmo de distância, que é para o seu nó parar. Então, calcula mais ou menos aí um palmo, que é onde o nosso nó vai parar. Aqui, nós fizemos um para um lado, quatro para um lado e quatro para o outro. Um quatro para um lado e quatro para o outro, cada um era um ponto. Aqui é diferente. Nós vamos fazer oito vezes para um lado só, que é para formar uma espiral. Vamos fazer dez vezes que fica melhor. Então, vamos lá. Um quatro. Esse aqui passa por cima, né? O mesmo ponto. E entra. Um palmo, a gente para. E vamos começar outro. Outro. Nós vamos fazer isso dez vezes. Aqui. Está formando a espiral. Está vendo? Se fosse mais liso, melhor você veria que tem aqui uma espiral. Então, terminou esse grupo de quatro, você vai pegar duas daqui e duas do lado. Então, aqui a gente já trançou. Nós vamos pegar agora duas dessa com as duas do vizinho. E vamos para a altura onde a gente parou e vamos começar de novo um nó e repetir dez vezes. Gente, quantas vezes repetir é o tamanho do seu macramê. Eu fiz esse assim. Você vai fazer o macramê do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer para um vasinho pequeno. Esses pontos, daí você já pode criar. Eu tenho certeza que vocês vão criar coisas melhores do que eu. Vocês sempre fazem isso? Eu ensino uma coisa e daí a pouco vocês vêm com umas fotos maravilhosas. Meu Deus! Me deram um banho. Graças. E me mostrem, porque aí eu aprendo. Três só faltam esse último grupo para a gente partir para a finalização, ok? Gente, o ponto de um é mais apertado. O ponto de outro é mais frouxo. Isso não tem problema, tá? Você vai descobrir seu ponto. É igual crochê. Tem pessoas que tem um ponto pequenininho. Tem pessoas que tem um ponto aberto. E tá tudo certo. Não tem erro aqui não, tá? O importante é você se distrair enquanto tá fazendo. Não pensar em nada. Aproveitar para aliviar o estresse. Bota uma música. E aqui aproveita para ouvir o barulho dos pássaros. Estão ouvindo? Não. Esse é o Zé Carlo mesmo atrás das câmeras. Não. O pássaro, não. Uau! Latida de cachorro! O Zé Carlo botou o apelido de Alfredo. Alfredo é meu cachorro, para que você tá chegando aqui a primeira vez. E o Zé Carlo botou o apelido dele de... Tornoseleiro, gente. Eletrônico. Tornoseleiro e eletrônico. Gente, aonde eu vou o cachorro vai. Se eu der dez voltas, ele dá dez voltas. Então aqui finalizamos, todos do mesmo tamanho. Porque o ponto, essa altura do campeonato eu já perdi a conta. Mas tá todo mundo do mesmo tamanho. Vamos agora finalizar esse trabalho. Então aqui, argola, nó, fizemos os seis pontos. Demos um palmo, fizemos as espirais com dez pontos. Agora nós vamos fazer o seguinte. A gente ainda tem isso aqui de corda sobrando. Nós vamos fazer aqui. Você pode deixar mais de um... Ó, a ponta tá aqui. Né? Desse aqui, tá vendo? Às vezes a gente corta igual e sempre tem um vinho pra dar um... Uma ziquezira no meio do caminho. Então aqui a gente vai dar um palmo mais um pouquinho. Vamos fazer assim, ó. Procura pegar as espirais que estão próximas. Vamos pegar dois daqui com dois daqui. Pra finalizar nosso trabalho. E aí separa aqui. E aqui, o último ponto que nós vamos fazer é igual do começo. Um quatro pra cá e um quatro pra cá. Uma vez só. Ou no máximo duas, tá? Então o que que nós vamos fazer? Eu vou aqui separar mais ou menos um palmo. Então eu faço o primeiro quarto. Aqui. Aqui tem um palmo. Descer mais um pouquinho. Aqui. e agora pro lado de cá. Então aqui ó. Fiquei com um palmo e dois dedos. Esse tá pronto. Esse tá pronto. Nós vamos pegar. Ele vai ficando assim. Olha o que você fez. Olha o que você acabou de fazer. Você fez isso aqui. Aqui a gente vai finalizar só com o nó agora. Então olha. A partir daqui você vai pegar dois daqui. Vamos pegar aqui a espiral do lado. Procura sempre pegando. Procura sempre pegar as das pontas. Aí você vai arrumando o seu trabalho. Tá? E vai fazer a mesma coisa aqui na mesma distância. Pega dois. Deixa pro meio. Aí trabalha com os dois da ponta. Agora do outro lado. Agora vamos pegar. Ó. A gente já fez isso aqui. Agora vou pegar dois daqui. Com dois daqui. Isso aqui. Vamos lá. Amém. 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 A cola, nós fizemos os seis, um palmo, fizemos as espirais, um palmo e dois dedos, finalizamos com os nós. Agora nós vamos finalizar o nosso trabalho. O que você vai fazer? Vai esticar a linha e o mesmo nó do início, com aquele que a gente deixou separado, 1,5m, a gente vai fazer aqui. Aqui eu estou com um problema que é uma ponta curta, então vou ter que fazer esse nó bem. E aí 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 Aqui, gente, você vai deixar a franja do tamanho que você quiser. Se você quiser aqui dar um nozinho na ponta, pendurar uma pedra, é a teu gosto, tá? Se você quiser dar nozinho em alguns e outros não. O importante é que ele vai ficar assim. Agora vamos botar um vaso ali dentro pra vocês verem como ficou. Tchau, tchau.